Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Etera Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco, meu cabelo é comprido um pouco abaixo dos ombros, castanho escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação aqui do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá agora iniciar nossa aula de ciências do sétimo ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. E vamos lá iniciar nossa aula. Antes de tudo, é uma alegria enorme ter vocês aí do outro lado, que bom que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando as nossas aulas. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os biomas, biomas. Na aula passada a gente começou a falar sobre biomas, a gente viu que no Brasil existem seis biomas diferentes. Na aula passada a gente falou sobre três deles, que foi a Mata Atlântica, o bioma Amazônia e o bioma também da Caatinga. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o Cerrado, o Pampa e o Pantanal. Agora, antes da gente começar a falar sobre esses três biomas, vamos relembrar o que é um bioma. Então, um bioma, se a gente coloca aí, pesquisa na internet, a gente vai achar essa definição. Conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e de fauna própria. Mas a gente pode resumir isso, né? A gente pode dizer que um bioma é um espaço geográfico que tem características específicas de clima, vegetação, solo e altitude. Ou a gente pode falar também que os biomas são as maiores comunidades bióticas possíveis de serem reconhecidas. E, como a gente falou, né? Além de ter clima, vegetação, altitude e solo bem definidos, os biomas também têm a fauna e a flora bem característica. Então, só para a gente relembrar, no Brasil a gente tem esses seis biomas, cada corzinha que está representando um deles. Aqui na Bahia a gente tem três desses biomas, que é o bioma da Caatinga, da Mata Atlântica e do Cerrado. E, na aula de hoje, a gente vai viajar aí, conhecer esses três biomas, que é o Cerrado, o Pampa e o Pantanal. Vamos começar pelo Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do país. Aqui no mapa ele está representado por esse verdinho mais claro. Então, tem bioma Cerrado tanto na região aqui, um pouquinho da região norte, um pouquinho da região nordeste, aqui também na região sudeste, tem esse bioma. Então, esse bioma ele é característico dessas regiões aqui. Principalmente região sudeste, centro-oeste e a região nordeste. A gente fala que o clima no bioma Cerrado é o clima tropical sazonal. Ele tem um inverno muito seco. O Cerrado é considerado o berço dos grandes rios brasileiros, porque tem vários rios que nascem lá no bioma Cerrado. Então, 78% das águas da bacia do Araguaia, do Tocantins, estão no bioma Cerrado. 70% das águas da bacia do rio São Francisco também estão no bioma Cerrado. E 48% das águas da bacia do rio Paraná também estão lá no bioma Cerrado. Então, por isso que ele é tão relevante, tão importante. Cuidar desse bioma é tão importante. Porque cuidando dele, a gente também garante esse recurso aí, que é a água, que é tão importante para que haja vida. Então, todos esses rios aí, todas essas bacias hidrográficas, elas estão inseridas, tem origem nesse bioma Cerrado. O Cerrado, a gente fala que ele é a savana tropical mais rica do mundo, pois nele a gente encontra cerca de 5% de toda a diversidade que existe no planeta. O Cerrado também abriga 30% dos diversos seres vivos que são identificados no nosso país. Então, 30% de toda a diversidade do nosso país está lá no bioma Cerrado. Como é a flora do Cerrado? Então, a flora do Cerrado é composta por, mais ou menos, identificadas, tem 12.385 espécies de plantas, sendo que 4.400 delas são consideradas endêmicas. E vocês sabem o que quer dizer essa palavrinha aí? Endêmica? Endêmica quer dizer que só existe naquele lugar. Então, dessas 12.385 espécies de plantas que têm identificadas lá no bioma Cerrado, 4.400 só acontecem nesse lugar. E quais são as plantas que são características do Cerrado? Essas que eu coloquei aí para vocês. O pequi, o chamado de pau-terra, o barbatimão, os ipês, o capim dourado, a arnica do Cerrado, a canela de ema. Então, essas aí são algumas plantas que são características desse bioma. E ele também é conhecido pela presença de arbustos que têm galhos retorcidos e raízes profundas, justamente porque o solo desse bioma é pobre em alguns minerais e tem excesso de alumínio. Por isso que a gente tem essas raízes profundas. Então, uma característica muito importante, né? Que é muito predominante na vegetação do Cerrado, é justamente essas árvores que têm esses galhos assim, retorcidos. Então, quando a gente vê as imagens aí na internet do Cerrado, a gente vê logo essas plantas aí, né? Essas árvores aí que são bem características. E a vegetação lá é dividida em três tipos. A gente fala que tem a vegetação que é florestal, a vegetação que é savânica, que inclusive é parecida com a que a gente encontra lá no continente africano. Claro que aqui a gente tem algumas características bem específicas do nosso país, mas ela tem uma estrutura mais ou menos parecida. E tem a vegetação que a gente chama de campestre também. Agora vamos falar sobre a fauna. A fauna do Cerrado é muito diversa, como a gente a viu. E tem muitas espécies que só ocorrem nesse bioma. Mas tem outras que ocorrem tanto lá no Cerrado, quanto em outros biomas também. Mas tem alguns animais que são muito característicos dessa região, como, por exemplo, o lobo-guará, o cachorro-do-mato, a ima, a queixada, a ceriema, a sussuarana. Então, esses são alguns animais que são bem característicos dessa região do nosso país. E aqui está a foto de um lobo-guará, né? Deu destaque aí depois que ele passou a estar nas cédulas novas. Na cédula nova de R$ 200. Agora vamos falar um pouquinho sobre as ameaças a esse bioma. O que é que hoje está colocando esse bioma em risco? Então, tem algumas ameaças, mas eu destaquei essas quatro aí para vocês. A primeira é o desmatamento ilegal, justamente para a extração de madeira. A segunda é a poluição industrial e doméstica. Como a gente viu, o Cerrado tem muitos rios, tem muitas bacias hidrográficas que nascem nele. Então, a poluição industrial e doméstica, o descarte dos esgotos domésticos e industriais nesses reservatórios de água são uma ameaça bem preocupante a esse bioma. A segunda seria a pecuária, justamente porque, como a gente viu nos biomas anteriores, aqui no nosso país tem um forte investimento na pecuária, na agropecuária, na verdade. E muitas áreas que antes tinham florestas estão sendo desmatadas para que haja pasto ali para a produção de gado, em larga escala. Então, isso está fazendo com que esse bioma encontre-se ameaçado também. E a última seria esses insumos, os pesticidas que são aplicados nas lavouras, que acabam indo parar também no solo e nos rios, e também ameaçam esse bioma. Agora, a gente vai ver um pouquinho, já que a gente está falando sobre as ameaças, e a gente está vendo aí essa época de tantas queimadas, o cerrado tem uma relação muito forte com o fogo. Mas será que esse fogo lá no cerrado é ruim? Vamos ver um pouquinho desse vídeo aqui agora para a gente entender essa relação desse bioma com o fogo. Meu nome é Giselda Durigam, eu sou pesquisadora do Instituto Florestal, há mais de 30 anos, e desenvolvo pesquisas sobre a conservação do cerrado, a restauração do cerrado. O principal foco das minhas pesquisas nesse momento está acontecendo na Estação Ecológica de Santa Bárbara, que é uma das raras unidades de conservação no estado de São Paulo, que ainda tem tanto cerrados fechados, quanto cerrados abertos, o que a gente chama de fisionomias campestres. O cerrado tem uma estrutura savânica, ele tem duas camadas, uma de árvores e uma de capins e outras plantas pequenas, que dependem do fogo. Se houver adensamento e não queimar, e essas árvores se adensarem, elas vão sombrear o que está no chão. E o que está no chão do cerrado só existe enquanto existe sol incidindo diretamente nessa camada. De uma segunda maneira, nós já sabemos que existem espécies de plantas, pelo menos, que precisam do fogo para ativar seus processos reprodutivos. Então, sem a passagem do fogo, elas ou florescem muito pouco, frutificam muito pouco, ou nem mesmo florescem. Passam anos sem produzir sementes, sem se reproduzir. Então, isso é muito negativo para a manutenção da diversidade do cerrado. Hoje, nós temos os números dessas perdas de biodiversidade para plantas e formigas. Há uma perda de 86% das espécies endêmicas de formigas e 67% de perda nas espécies endêmicas de plantas do cerrado. Então, não é desprezível. É grave, é bastante grave. E está acontecendo todos os dias. Uma outra razão pela qual se queima, e essa é a razão principal que se adota a manejo do fogo em diferentes regiões do mundo, é justamente para evitar incêndios descontrolados, que a gente chama de incêndios catastróficos. O desafio de usar o fogo com sabedoria para o bem está nas técnicas de queimada. Nós temos que aplicar o fogo na época certa. Considerando a direção do vento, então, a escolha de por onde aplicar o fogo depende de onde é que está vindo o vento. No tamanho de área definido, então, não pode queimar a área de 10 mil hectares de uma vez só. Nós precisamos queimar um mosaico de modo que a fauna que depende da vegetação, ela possa se deslocar para as áreas não queimadas. Enquanto aquela área se recupera e volta a ter alimento e hábita para a fauna, nós passamos a queimar uma segunda área. Então, é um ciclo de queima que deve ser mantido, que alguns países já dominam, mas nós estamos precisando reaprender. Nós também precisamos incorporar o conhecimento tradicional das populações indígenas, porque os indígenas usavam fogo com fins de manejo justamente para eles manterem tudo que eles extraíam do cerrado como parte do seu meio de vida. Então, eles precisavam queimar para manter aquilo que eles sempre tiveram. Não há evidências de que, num manejo conservacionista usando fogo, as queimadas empobreçam o solo. Então, num sistema de pecuária com queimas muito frequentes, com sobrecarga de gado, em que o gado vai comer essa gramínea que rebrota. Então, é possível, sim, que aconteça um processo de degradação. Por quê? Porque o regime de fogo é alterado. Então, tanto a queima muito esparça como a queima frequente demais são problemas. Então, todo o trabalho de manejo de fogo tem que respeitar o processo natural histórico. Para os brasileiros, o serviço ecossistêmico de produção de água que o cerrado presta, e nisto, o cerrado é mais eficiente do que a floresta, justamente porque ele consome pouca água, porque ele tem pouca biomassa, então, da chuva que cai no cerrado, a maior parte vai infiltrar e vai abastecer os nossos rios que abastecem as nossas hidrelétricas, a irrigação, o nosso gado e as populações urbanas. Então, os rios, oito das doze regiões hidrográficas brasileiras têm nascentes no cerrado. Então, comprometer a existência do cerrado significa comprometer a água, que no mundo de hoje, no planeta que nós estamos vivendo, é o recurso mais ameaçado e mais fundamental para a sobrevivência da própria espécie humana. Os últimos estudos, há um pouquinho de divergência nos métodos utilizados para quantificar o que já se perdeu, mas é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de 50%. Em cinco décadas, nós perdemos metade do cerrado que existia. Então, é assustador e exige providências urgentes. Primeiro, o cerrado ele é um bioma muito característico, muito específico, ele tem algumas características que são muito particulares dele. Por exemplo, o bioma cerrado ele é parecido com as savanas que existem lá no continente africano. Então, ele é um ambiente muito seco, o solo ele é pobre em muitos minerais e ele é muito seco, a vegetação acaba sofrendo nesse sentido. Só que assim, as plantas que existem lá têm algumas adaptações. Então, se a gente tem um clima muito seco, a vegetação tem um alto risco de pegar fogo. Então, as plantas desenvolveram alguns mecanismos que algumas delas precisam justamente desse fogo para poder as sementes que são produzidas germinarem. Então, só existe germinação, só existe formação de novas plantas se houver esse fogo. Quando esse fogo não ocorre de forma natural, ele precisa ser induzido pelo homem, só que claro, controlado. Os pesquisadores vão lá, estudam a melhor época, estudam o melhor local, a área que vai ser colocada esse fogo para poder ajudar a vegetação que tem lá a se recuperar, a se reproduzir. Então, para o cerrado, o fogo, se for controlado, ele é benéfico. Inclusive, como a pesquisadora falou aí no vídeo, inclusive, tem lugares que eles precisam colocar esse fogo, provocar essas queimadas, justamente para que depois essa vegetação seca não pegue fogo naturalmente e acabe se formando um incêndio descontrolado de grandes proporções. Então, tudo isso é muito bem articulado para poder ajudar o bioma a continuar existindo ali. E por que a gente tem que se preocupar? Porque muita água que a gente consome hoje aqui, mesmo num lugar tão longe, vem de lá. O Rio São Francisco nasce na região do Cerrado e a gente utiliza essa água. cuidar desse bioma, garantir que ele continue existindo, que as espécies que estão lá continuem existindo, é garantir também a existência desse recurso que é tão importante para a gente, inclusive para a geração de energia, para evitar as crises que a gente está, a crise que a gente está vivenciando nesse momento, a crise elétrica. Só porque para ter energia, já que a principal fonte de energia aqui no Brasil são as usinas hidrelétricas, precisa de água. Então, o que é que a gente pode concluir depois desse vídeo? Então, em resumo, a gente pode dizer que o fogo, ele é necessário para manter a vegetação e o funcionamento do Cerrado como um todo, a característica desse bioma. O clima desse bioma é seco e a aridez do solo acaba favorecendo com que ocorram essas queimadas naturais. mas, segundo os pesquisadores, às vezes é necessário essa interferência humana para que não ocorra esses incêndios aí descontrolados. E como eu já falei antes, algumas sementes que existem lá no Cerrado e plantas que existem no Cerrado, elas necessitam do fogo. Por quê? Elas ficam no estágio que a gente chama de dormente, fica dormente, como se elas estivessem ali quietinhas e elas precisam desse fogo para tirar a dormência dessas sementes e elas conseguirem germinar e nascerem novas plantas ali no ambiente. Agora a gente vai falar do próximo bioma que é o Pampa. O Pampa é um bioma que a gente fala que o clima de lá é temperado. Ele se localiza na região sul do nosso país. Então, lá no Rio Grande do Sul é que está o Pampa. A temperatura média lá do Pampa é de 18 graus, mais ou menos. e ele é formado por coxilhas onde se situam os campos de produção de pecuária e as vásias que se caracterizam por áreas de baixa umidade, áreas baixas e úmidas, na verdade. Como é a flora do Pampa? A flora do Pampa é constituída principalmente por um tipo de vegetação que a gente chama de campestre, que é aquela que tem gramíneas, plantas herbáceas, que são plantas de pequeno porte e algumas árvores. Quando a gente imagina o Pampa, quando a gente pesquisa na internet o Pampa, a gente vê imagens como essa. Ele é uma área de planície com vegetação baixinha, rasteira, tem poucas árvores no Pampa. E justamente por ser desse jeito que ele é tão utilizado para a área de pastagem de gado. E a gente pode destacar algumas espécies que são mais características do Pampa, como o capim-porquilha, o trevo nativo e o algarrobo. Agora vamos falar sobre a fauna do bioma Pampa. A fauna tem uma grande variedade de aves, de mamíferos, de artrópodes, de répteis e também de anfíbios. E isso torna esse bioma um bioma muito diverso. Ele tem uma grande biodiversidade. Mas ele tem alguns animais que são mais característicos, como, por exemplo, os veados, as capivaras, alguns pequenos roedores. tem uma ave que é chamada de tucutuco e é uma espécie endêmica dessa região do Pampa. E aqui eu coloquei um desses representantes para vocês. Agora, quais são as ameaças ao Pampa? Principalmente a agropecuária. Então, a agropecuária, a utilização dessas áreas como áreas de pastagem para produção de gado, produção de grandes plantações ali naquela área. Então, essa é uma das ameaças. E também o tráfico de animais silvestres, que acaba afetando quase que todos os biomas, justamente porque aqui no Brasil a gente tem biomas muito biodiversos, com a grande riqueza de espécies, de animais e de plantas. Então, eles acabam sendo alvo desse tipo de atividade, que é o tráfico ilegal de animais silvestres, principalmente. atualmente. Agora, vamos falar do último bioma, que é o bioma pantanal. Então, o bioma pantanal, ele se estende pelos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e isso aqui no Brasil, mas ele também existe em outros países, né? No Paraguai e na Bolívia, a gente também encontra esse bioma pantanal. E ele é muito característico por ser uma planície alagada nas épocas de chuva. Então, nas épocas de chuva, ele fica ali, aquela vegetação alagada. Aí a gente chama de planície alagada. Então, ele tem duas estações muito bem definidas. Então, tem a estação seca e a estação chuvosa. Basicamente, é isso. Ele tem um clima tropical, que é aquele que é quente e úmido, e nos anos 2000, ele recebeu, pela Unesco, o título de reserva da biosfera mundial. Como é a flora do Pantanal? A flora do Pantanal conta com o que a gente chama de mosaico de matas. Então, a gente tem serradões e também tem savanas. Isso justamente porque ele tem influência direta de outros biomas ali, como o bioma Amazônia, o bioma serrado e também do bioma Mata Atlântica. Então, ele fica ali, como se fosse uma área de transição entre esses biomas. Então, ele acaba sendo influenciado no que diz respeito à sua vegetação. Ele tem algumas espécies que são bem características, como o Cambará-Lixeira, a canjiqueira, o Carandá, e elas acabam se estabelecendo nesses campos inundáveis, o que inclui também o que a gente chama de brejos e lagoas. E essa daqui é uma planta típica de lá, do bioma, que é o camalote. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a fauna desse bioma. A fauna do Pantanal é bastante rica e diversificada, porém, existem muitas espécies que são encontradas lá e estão ameaçadas de extinção, como é o caso do Tamanduá-Bandeira, Tamanduá-Mirim, Lobinho, o Veado-Mateiro, entre outras espécies. Mas tem algumas espécies que são bem características desse bioma, como o Tuiuiu, que foi essa ave que eu coloquei aí para vocês. O Tuiuiu, ele é bem característico do bioma Pantanal, é uma ave que é símbolo do Pantanal, assim como a Arara-Azul, o Cerdo do Pantanal, o Jacaré do Pantanal, e a Sucuri Amarela do Pantanal. E quais são as ameaças a esse bioma hoje? A agropecuária é uma das ameaças que acaba atingindo os demais biomas também, a utilização dessas áreas para a formação de pasto, para a agropecuária em larga escala. A construção de barragem, já que também é uma área que é influenciada por rios, tem muitos rios ali na região, então a construção de barragens acaba interferindo nesse bioma e sendo uma ameaça para esse bioma e as queimadas que estão, ocorreram muitas queimadas no ano passado e infelizmente voltaram a ocorrer esse ano. Então só para vocês entenderem, o Cerrado, que foi o bioma que a gente viu antes, ele tem essa relação com o fogo de dependência, ele precisa do fogo, o Pantanal não tem essa relação, então essas queimadas acabam colocando em risco esse bioma que já sofreu tanto ano passado e está sofrendo de novo esse ano. E vamos destacar essa parte das queimadas, eu trouxe aqui algumas notícias para a gente conversar um pouquinho sobre elas. Tem essa notícia aqui que fala o seguinte, se queimadas continuarem, Pantanal tende a virar um deserto, afirma um biólogo. Então, o bioma Pantanal ele é uma planície alagada, como a gente viu, só que justamente por causa dessas queimadas que têm sido tão recorrentes, tanto queimadas naturais graças a essa mudança no regime de chuvas, essas mudanças climáticas que estão acontecendo e também queimadas que são induzidas pelo homem. Tem aqui, Pantanal, jacarés fogem de fogo e seca em piscina de pousada. Então, os animais estão procurando um abrigo, estão procurando locais que sejam favoráveis para ele, então eles estão indo para as cidades, estão invadindo pousadas para conseguir achar, ter um respiro ali, né? Então, aqui tem uma das imagens que é bastante forte, mas tem acontecido muito lá, esses animais estão morrendo, queimados. E aqui diz o seguinte, o laboratório de monitoramento diz que a área queimada no Pantanal, no Mato Grosso, neste ano, ultrapassa a média histórica. Então, essa notícia aqui foi a única que é de 2020, as demais são notícias desse ano de 2021. Então, se ano passado a gente já tinha esse tipo de notícia, imagina agora com as queimadas que estão acontecendo nesse momento lá nesse bioma. E por que será que essas queimadas estão acontecendo? A gente vai ver esse vídeo aqui que eu trouxe para vocês. Prestem atenção aí do outro lado, tem informações bem importantes. Maior planície alagada do mundo, o Pantanal é quase sempre associado à abundância das águas. Mas entre o fim do inverno e o começo da primavera, enfrenta períodos de estiagem. Nesta época do ano, o fogo é uma constante nesse bioma. Ainda assim, o tamanho dos incêndios neste ano surpreende pantaneiros e pesquisadores. A força das chamas assusta. O Pantaneiro já é acostumado com ciclo de cheia e de seca. E este ano nós vimos uma situação totalmente diferente. Só que nós não conseguíamos prever esse catástrofe que está sendo agora, essa dimensão desse fogo. Até agora, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Mas já existem algumas pistas importantes. A principal delas é que nos últimos dois anos choveu muito pouco nestas terras. Em 2020, houve uma redução de 50% no volume normal e muitas áreas sequer alagaram. nós temos aqui no Pantanal matogrossense ocorrência dos três tipos de incêndio. Incêndios de superfície que queimam sobre o solo, incêndios de copa que queimam todo o extrato arbóreo e temos também o incêndio subterrâneo que queima as raízes das plantas que estão no Pantanal. Então, muitas vezes, a gente consegue extinguir o incêndio e quando a gente sai do local ele ressurge um pouco mais à frente. Isso aqui atrás de mim é uma ponte. Era uma ponte, né? Uma das dezenas de pontes de madeira que existem aqui na Transpantaneira. Elas são fundamentais para que as pessoas possam circular aqui durante a época de cheia. O fogo veio com tanta rapidez e tanta intensidade que destruiu várias delas como essa que está aqui. Esse ano foi essa catástrofe e nós não sabemos se isso a condição climática permanece ano que vem vai ser a mesma coisa por causa da sinergia com mudanças climáticas. Eu acho que agora os cenários são de extremos. Kátia conhece bem o Pantanal. Nascida em Poconé passou a vida estudando esse bioma. professora aposentada da Universidade Federal do Mato Grosso hoje é também integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em áreas úmidas. Kátia diz que os registros históricos mostram que nos últimos 40 anos o Pantanal viveu um período com fartura de águas mas que nem sempre foi assim. Eu sou daqui eu me lembro na fazenda dos meus avós a gente passava por situação que a gente tinha um medo muito grande porque não sabia as pessoas mais velhas mulheres achavam que era final do mundo pela seca pelos incêndios animais morrendo. O grande incêndio desse ano promete não só ficar na história mas também mudar a maneira como o Pantaneiro lida com o fogo. Quando a gente trabalha de modo preventivo você minimiza o impacto do desastre eu acho que a gente tem assim como qualquer desastre o incêndio florestal a gente sim tem que pensar em trabalhar de forma preventiva. Cristiane Caetano tem agora a missão de tentar recuperar o tempo perdido. O superintendente do SESC Pantanal o maior complexo turístico da região ela sabe que não conseguirá fechar as contas. No momento em que a gente vive uma pandemia com esses incêndios então esse ano vai ser um ano está sendo um ano muito difícil aqui na região o impacto econômico é enorme. nas últimas décadas o Pantanal passou por uma revolução econômica a pecuária extensiva foi perdendo competitividade e muitos produtores viram no ecoturismo uma maneira de manter suas propriedades lucrativas. A gente descobriu uma atividade no turismo em 1989 meu pai abriu aqui ele conseguiu nos manter aqui com o turismo só do gado naquela época dos anos 80 90 só com gado só com uma atividade você não conseguia formar ter os filhos na faculdade Júnior é proprietário de um dos hotéis mais antigos e tradicionais instalados nas margens da Transpantaneira ele conta que este será o pior ano de operação do negócio para todo mundo todo mundo foi complicado a crise econômica não atinge apenas os donos dos hotéis toda a cadeia está sendo impactada até agora o nosso futuro está bem parado meio difícil porque não tem como além da fumaça o fogo veio a pandemia e isso está acabando com nós aos poucos Elisângela faz parte de uma comunidade de artesãos que trabalham com o bar fazem panelas potes esculturas tudo para vender para as dezenas de milhares de turistas que visitam Poconé todos os anos com essa queimada o turista vai vir ver o que aqui no Pantanal então a gente está muito preocupado então gente como a gente pôde observar o problema que essas queimadas estão trazendo é muito grande a gente está tendo perda da biodiversidade perda de espécies de animais e de plantas mas também está impactando diretamente na vida das pessoas na saúde nos aspectos econômicos muitas das pessoas que vivem lá no Pantanal sobrevivem justamente desse turismo que não está acontecendo então como é que vai ser o futuro dessas pessoas a gente tem que parar para pensar nisso também e o que é que a gente aqui que está tão longe pode fazer para mudar essa situação eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês primeiro a gente pode cobrar de quem está no poder dos gestores municipais estaduais e do gestor federal políticas públicas que garantam de fato a proteção efetiva desses biomas e a punição para aquelas pessoas que cometem as infrações porque a gente sabe sim muitos desses incêndios são causados de forma natural justamente por causa das mudanças climáticas do aquecimento global mas também tem incêndios criminosos que estão acontecendo lá então se a gente investe em fiscalização a gente inibe muitos desses incêndios segunda coisa a gente pode contribuir para a reversão dessas mudanças climáticas a gente já falou sobre isso a gente pode fazer a nossa parte separando o lixo consumindo somente o necessário economizando água economizando energia a gente está contribuindo com o nosso planeta contribuindo para a diminuição desses efeitos e a última coisa a gente pode apoiar as instituições civis que se organizaram para resolver esse problema então tem muitas pessoas muitos pesquisadores e também pessoas comuns que viram esse problema acontecendo e se juntaram para tentar resolvê-lo então a gente pode fazer doações doações financeiras doação de equipamento apoia os brigadistas que vão voluntariamente conter esse fogo lá então a gente pode fazer tudo isso e se vocês pesquisarem na internet quem usa as redes sociais no Instagram tem esse daqui a Xalana Esperança que faz um trabalho muito bacana lá eles já tem eles estão as meninas são mulheres é um grupo de mulheres que está lá no Pantanal fazem eles mantêm os brigadistas que estão lá com comida equipamento para conter esse fogo também e elas divulgam todos os dias nas redes sociais a situação que está acontecendo lá então quem puder acompanhar e divulgar essa ação inclusive está tendo uma vaquinha virtual para ajudar lá no Pantanal pode seguir a Xalana Esperança então a aula de hoje a gente aprendeu muita coisa e por hoje nós vamos ficar por aqui eu vou morrer de saudade de vocês mas a gente já tem um encontro marcado na próxima aula então até a próxima aula gente tchau tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto